Vai! Foge aí, aí! Vou acabar! Vou acabar mal, aí! Aí, aí, é isso? Vai! Baixa aí! Eu não vou atirar, mas você... Eu não vou atirar, mas você... Baixa! Eu não vou atirar, mas você... Baixa! Eu não vou atirar, mas eu vou atirar. Então, eu vou atirar, mas eu vou atirar. Eu vou atirar para todos os passageiros aí, aí, para todos os passageiros aí, aí, para todos os passageiros aí, aqui é um bale de bala. É! É, é! 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 Tchau.